Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Boi e agora nós vamos falar da tuboterina. Então, o que a gente pode falar da tuboterina, certo? Lembrando que a dica do dia, quando Deus às vezes quer falar com a gente, uma das formas que ele tente falar com a gente é nos sonhos. Então, se você sonhar com alguma coisa, meu amigo, estuda, porque é Deus que está querendo te avisar alguma coisa, tá? É, da tuboterina, o que a gente vai dizer? Conceito da tuboterina é um sítio físico da fecundação, ou seja, a fecundação ocorre na tuboterina. Ela vai, a localização, ela se estende do útero até o ovário. A função é conduzir o óvulo até o útero. Dimensão da tuboterina é de 10 a 14 centímetros de longitude. A irrigação é dada pela tubárica externa, que é a rama da ovária, tubárica interna, que é a rama da uterina. Aqui sim eu vou desenhar, porque a tuboterina eu gosto. Aê, vamos lá. A gente vai desenhar a tuboterina aqui. Então, eu tenho o útero, tá? Ó, aqui eu tenho a tuboterina. Aí, o que que acontece? Olha só, veja bem. Se eu tenho, aqui ó, vou desenhar a bolinha do ovário aqui. Tá, aí. Pronto. Deixa eu fazer aqui assim, só pra ficar. Pronto. Aqui tá o ovário, vocês já perceberam, né? O útero, pronto. Nossa, olha a minha liga. Tá, mas o que eu quero colocar pra vocês é o seguinte, olha só. Eu tô dizendo que uma rama é externa. Uma rama é externa, tá? A irrigação. Então, a externa, eu vou desenhar a artéria externa, ela vem da artéria ovárica. Então, olha só, uma rama externa, que essa aqui é a artéria ovárica, ó, tá vindo da artéria ovárica, é rama da ovárica. Então, a tubárica externa, a artéria tubárica externa é rama da ovárica. Enquanto que a tubárica interna, olha aqui, tubárica interna, ela vem da onde? Vem da uterina. Então, eu tenho justamente esse desenho aqui, ó. Então, a tubárica externa vem da ovárica, a tubárica interna vem do útero, certo? Simples assim. Esse desenho aqui, já tô dando print dele e depois vou acabar explicando ele melhor. Drenagem venosa, pra nossa alegria, é satélite, certo? É satélite. Enquanto que o drenagem linfático é o quê? Dado por gânglios abdômenos aórticos e gânglios ilíacos internos e externos. A mesma coisa que a gente tá fazendo aqui da artéria, a gente vai fazer com os gânglios, tá? Então, olha aqui, vou botar aqui, ó. Então, eu tenho gânglios que estão aqui, ó, situados mais externamente e eu tenho gânglios que estão situados mais internamente, tá? Então, o que vai acontecer aqui na drenagem? Uma coisa bem simples, olha só. Ele vai ser drenado pros gânglios externos, ó, gânglios externos, ou seja, isso aqui a gente tá na região ilíaca e gânglios internos, tá? Então, bem simples. Isso aqui é bem simples de poder entender. Então, o que que acontece? Então, eu tenho gânglios abdominal aórticos, que eles estão situados ao longo da aorta abdominal, que eu vou colocar ela aqui, ó, vou fazer a aorta abdominal, só uma partezinha da aorta abdominal aqui, tá? Então, a aorta abdominal, ela não deveria estar tão curva assim, é porque eu falhei na hora de, miseravelmente, na hora de desenhar. Então, o que que acontece? A gente tem gânglios abdominal aórticos, ou seja, são gânglios que eles estão polvoando ali, tão próximo da aorta abdominal. Então, ele vai drenar pra quem? Olha só. Ele drena pra três classes de gânglios, tá? Esse aqui eu vou pintar até diferente pra vocês verem, ó. Então, eu botei, olha só, cometi um erro aqui, que eu tô falando da... a drenagem venosa da tuboterina e taquei tudo na... Peraí. E taquei tudo no ovário. Não. Olha aqui. Aí, o que que acontece? Olha só. Então, a tuboterina, ela vai drenar pra cá, vai drenar pra cá e vai drenar pra cá. Pronto. Essa aqui ficou melhor a representação, certo? Então, olha só, mais uma vez. Drenagem linfática da tuboterina. Ela vai drenar pros gânglios abdominal aórticos, tá aqui, ó. Gânglios abdominal aórticos. Ela vai drenar pra onde? Pros gânglios ilíacos externos e pros gânglios ilíacos internos, tá aqui. Certo? Então, é isso aqui que vocês têm que entender da drenagem venosa da tuboterina. A inervação, o que que acontece? Ela é dada, porque a tuboterina vai ter uma parte que ela vai pegar o plexo ovárico, que vem do solar, e o plexo uterino que vem do hipogássico, certo? Pronto. Maravilhoso. Agora, o que que acontece? Como é que tá dividido pro seu estudo da tuboterina, a otromboterina? A gente tem o pabejón, a gente tem a anpoxa, a gente tem o ítimo e a gente tem uma parte moral. Então, pabejón, anpoxa, ítimo e uma parte moral, certo? Essas são as quatro partes que a gente vai dividir pro seu estudo anatômico a otromboterina. Pabejón, anpoxa, ítimo e moral. Onde acontece a fecundação, gente? Bem fácil aqui, ó. Tem livro que fala na porção distal da anpoxa uterina. Ou na anpoxa, tá? Pode ser também, terço distal da otromboterina. Pode ser também, Marcelo. E o internet aqui. Vamos lá, continuando. Então, isso aqui é... Olha, inclusive isso aqui foi uma pergunta que saiu numa prova de anatomia 2017, que o pessoal foi pra histologia. Você vê como um negócio de escamba, às vezes. Então, eu perguntava pra você mencionar as túnicas da tuboterina. Então, você tinha que dizer que era mucosa, muscular, serosa e túnica conjuntiva. Só que é basicamente histologia, não tem outra, não tem pra onde correr. Mucosa, muscular, serosa, peritoneal e túnica conjuntiva, certo? E aqui a gente terminou com tuboterina.